O repasse de recursos do Governo do Estado para os municípios catarinenses foi pauta de audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Municipais do Parlamento. O objetivo era ouvir os prefeitos dos municípios que tiveram obras paralisadas em função da interrupção do repasse do Plano 1000, criado em 2022 pelo Governo do Estado. O deputado Tiago Zilli, que é o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, convocou essa audiência pública exatamente para debatermos do porquê que as chamadas transferências especiais estão sendo suspensas. Prefeitos que elaboraram projetos, prefeitos que tiveram autorização para fazer licitação, prefeitos que tiveram obras iniciadas, prefeitos que receberam a primeira parcela, de repente não receberam a segunda, a terceira ou a quarta parcela. Então nós queremos saber de tudo isso. A preocupação também são as obras que iniciaram, tiveram pagamentos, tiveram contrapartida, tiveram o início das obras e agora como é que nós vamos fazer isso? Antes era com transferência especial, que o município fazia a obra e depois prestava a conta. E aí o Governo do Estado quer transformar isso em convênios. Isso pode gerar uma burocracia muito grande, então nós precisamos definir. A audiência pública aconteceu em parceria com a FECAM, a Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina. Nós precisamos dialogar, buscar um espaço de entendimento entre os diversos órgãos e instituições envolvidos com as obras dos municípios catarinenses. Vemos trazer aqui a representação dos prefeitos e prefeitas de Santa Catarina em relação às demandas já em andamento, as que serão reiniciadas e buscar, de fato, fazer com que os municípios sejam ouvidos em todo esse processo, porque é no município que a vida acontece. O secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Sivert, deu um panorama sobre as contas do Governo Estadual e falou sobre a formulação de uma nova política de transferências. O governo, no começo do ano, fez um diagnóstico das contas públicas, fez um plano de ajuste fiscal para alinhar todo esse processo e hoje, já com os primeiros resultados e também com a arrecadação do Estado um pouquinho melhor do que aquela que foi no início do ano, já está formulando aí a sua política de transferência desses recursos. O governador tem ido até as regiões, já foi tanto no Oeste quanto no Sul, sentando com cada um dos prefeitos para combinar o tipo de repasse.